Música Conforme vai se aproximando de sua data de lançamento, mais a internet vai falando de Death Stranding, um novo jogo que promete revolucionar o mundo dos videogames com algumas mecânicas inovadoras diferentes e uma história bem misteriosa. E claro, também de seu diretor, a lenda Hideo Kojima, ele que é responsável por Metal Gear, responsável por um projeto que infelizmente acabou não acontecendo de Silent Hills. O cara é um gênio, o cara é conhecido por todo mundo na indústria do mundo dos games, por todos os motivos imagináveis, e cara, também agora inimagináveis, que é o tema do vídeo de hoje. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês por que que Hideo Kojima conseguiu irritar gamers, jogadores em geral e também o seu próprio estúdio. A gente fez já uns 2, 3 vídeos do Kojima aqui, o Lion é extremamente fã do Kojima por gostar bastante de Metal Gear, né Lion? E cara, a gente sempre passa as matérias, já contou um pouco sobre a história dele, mas a gente sabe que no fundo Kojima é um cara bem egocêntrico, tá ligado? E acaba irritando as pessoas, e a gente vai explicar pra vocês o que que ele falou pra deixar a galera puta. Exatamente, é uma história bem específica, a gente vai ter que explicar o porquê de toda essa situação, mas antes disso, antes de passar as informações, eu só te convido a se inscrever, a clicar no sininho de notificações aqui do canal, porque dessa maneira você não perde nenhum dos nossos uploads diários. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outra 7 da noite, então clica no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Pois bem galera, todo mundo já conhece Hideo Kojima, ou então um de seus jogos, ele é o criador da franquia Metal Gear. Cara, ele revolucionou o mundo dos games com stealth, mecânicas de videogames em geral, da maneira que a gente vê o stealth nos mundos atualmente. Seus jogos são aclamados, seja por câmera, cinematografia, história, gameplay, o cara é um gênio, o cara é um monstro. E agora ele tá trabalhando em Death Stranding. A gente vê que Death Stranding tem uma campanha de marketing que tem uma coisa bem específica do Kojima, que é todo o trailer, toda a imagem, quase tudo de Death Stranding tem escrito em cima do logo dele, tá escrito lá, um jogo de Hideo Kojima, a Hideo Kojima Game. Sempre tá em todo santo lugar, quando fala de Death Stranding, alguma imagem vai ter lá, Hideo Kojima Game. Esse cara faz isso desde o Metal Gear Solid V. E o que aconteceu foi que é um sistema, essa coisa de falar que um jogo de Hideo Kojima, é uma coisa que a gente já vê nos cinemas, né? Todo filme basicamente a gente vê lá, um filme de Michael Bay, um filme de Steven Spielberg. Porque as pessoas procuram sempre assistir o filme de um bom diretor, né? Que já é confiável, né? Acaba que o diretor é um ponto a mais de venda, né? Pro ticket, pro ingresso. E a mesma coisa tá acontecendo com um dos games. O Hideo Kojima tá tentando trazer essa característica do cinema pros jogos. E ele mesmo fala que ele é um grande fã de cinema, né? Que 70%... Olha só, a descrição do Twitter dele é que ele é criador de jogos e 70% do meu corpo é feito de filmes. Então o cara é muito fã de filmes. E é o que eu falei, cara. No Metal Gear Solid 5 é muito violento isso. Eu vou te explicar por que que é tão violento. Por que que virou até um meme, né? Essa história do Hideo Kojima no Metal Gear Solid 5. Mas antes de explicar sobre isso, eu vou falar o que que aconteceu recentemente. O que aconteceu foi que, como eu falei, as campanhas de marketing de Death Stranding estão tendo, né? Como sempre, a Hideo Kojima Game lá no título. Em cima de tudo aparece lá, um jogo de Hideo Kojima. Um jogo de Hideo Kojima. Dirigido por Hideo Kojima. O que aconteceu foi que algumas pessoas foram falar online que, tipo, pô, isso daí é meio, né, meio egocentrismo, né? Pô, isso daí é meio desumilde, pô, você tem que falar de si mesmo toda hora. E aí o Kojima ficou meio dolorido, né? O Kojima resolveu ir no Twitter e fez uma postagem. Em que ele postou um pôster de Death Stranding do seu novo jogo com os seguintes dizeres. Porra, fez tudo, né? Meu amigo, só esse tweetzinho dele falando que, mano, quando eu falo que é um jogo de Hideo Kojima, eu fiz isso, 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 eu fiz tudo isso. Tipo, mano, olha essa lista de coisas. Não, é mais fácil ele fazer uma lista do que ele não fez, então, né? Exato, né? Porque, porra, tudo isso, a gente dizia papaco, né? Exato. E aí você me fala, Laião, imagina se eu chegar no Twitter hoje e postar assim, ó, galera da Central, ó, a Central é do White. Porque eu edito vídeo, eu falo no vídeo, eu posto vídeo, eu boto a tag do vídeo e ficar listando um monte de coisa que eu faço pra tentar me sobrepor ao Lion, tá ligado? Me diz qual o sentido disso. Sendo que o Lion é o cara que trabalha igualmente aqui comigo no canal. Faz as mesmas coisas que eu, sabe? Tipo, você percebe na fala dele que ele tá basicamente menosprezando todo o estúdio dele. Todos os funcionários que ele tem, ele tá simplesmente falando assim, ó, dane-se vocês. Tipo, ninguém fez nada lá, então. Ele fez tudo. Ninguém trabalhou nesse jogo, é isso? Vocês veem que é um tweet meio babaca, né? Ele tá tentando justificar que ele coloca isso em tudo porque é uma maneira dele declarar que ele fez tudo. Eu entendo totalmente a galera brava com isso e irritada. Pegou super mal, porque aí depois que ele fez esse tweet, a galera foi detonar ele no Twitter. Falando que, meu Deus, isso foi super narcisista. Meu Deus, como você foi babaca. Meu Deus, cadê a sua humildade? E tipo, cara, isso daqui são só de pessoas no Twitter. Eu fico pensando como que estão as pessoas que trabalham no estúdio dele. Porque Death Stranding está sendo produzido pela Kojima Productions, que é o estúdio que ele abriu. Quantas pessoas estão fazendo o jogo? Eu tinha visto uma matéria que acho que era 80 pessoas, se eu não me engano. Sim, são mais de 80 pessoas que estão trabalhando na Kojima Productions trabalhando em Death Stranding. Tá, então essas pessoas ficaram fazendo o quê? Pegando café pra ele, então. 80 pessoas pegando café, limpando o chão do estúdio, porque ninguém fez o jogo, é isso? Você pode ser o melhor produtor de videogames do mundo, fazer uma franquia inteira ser aclamada, mas o momento que você vai e fala um negócio desse, não tem quem te defenda, velho. Eu posso gostar do Kojima, mas eu não defendo o que ele falou aqui jamais, velho. Ninguém tá tirando o crédito dele, que ele é um ótimo diretor, que ele fez ótimos jogos, que ele é um visionário, ninguém tá tirando esse crédito, né? Mas, pô, foi babaca. Não, como pessoa, ele foi extremamente babaca. Foi muito egocêntrico, foi muito egocêntrico. Os memes são ótimos, né? O que mais se originou disso daqui foi memes. A gente vê essa imagem aqui, né, de dois bonequinhos, um com o símbolo da Kojima Productions, e o outro com a cara do Kojima segurando o Death Stranding, e aí a Kojima fala, eu fiz... Aliás, nós fizemos isso. Ele falou, nós fizemos isso? Hum, eu fiz isso! E também tem esse videozinho aqui, né, dos créditos finais. Nossa, esse aí é genial, velho. Acho que foi um dos melhores. Essa montagem é incrível. Tipo, é os créditos finais de qualquer filme, só que tudo, 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 tudo é feito por Hideo Kojima. E tipo, cara, isso daqui não é uma coisa que tá brotando agora, galera. Esse meme do Hideo Kojima ser egocêntrico e falar que ele fez tudo já vem desde muito tempo, porque o que acontece? Em Metal Gear Solid V, a gente tem um jogo, Stealth, né, em que a gente controla o Snake. Cada animação de chegada no objetivo, quando o helicóptero tá chegando na base, aparece lá uma cutscene da câmera dando voltas em você, no seu personagem, e aparecem lá. dirigido por Hideo Kojima, produzido por Hideo Kojima, uma missão tal, escrita por Hideo Kojima, produzida por Hideo Kojima. Toda hora apareceu o nome do cara em algum lugar. Tipo, e aí no final, quando você terminava a missão, missão completa, parabéns, aí aparecia lá, missão criada por Hideo Kojima, dirigida por Hideo Kojima, feita por Hideo Kojima, aí no final, Kojima por Duckworth. Tipo, mano, isso daqui não é crédito aos finais do jogo. É crédito da cutscene. Toda missão. Você tem noção que, sei lá, Metal Gear Solid tem 50, 70 missões. Todas as missões tinham a mesma cutscene e a mesma cutscene final. Ninguém esquece o nome do cara mais, né, velho? Entendeu? É absurdo. Toda cutscene, toda animação, toda a cinemática do jogo, aparece mil vezes o nome dele. E aí vem a história por trás disso. Pra vocês entenderem por que ele não é tão 100% babaca. Pra vocês entenderem um pouco da história dele. Eu joguei Metal Gear Solid 5 e, na época, eu achei o Hideo Kojima extremamente babaca, egocêntrico e narcisista. Eu achei desnecessário. Eu achei isso idiota, entendeu? Uma coisa é você tentar trazer essa característica de filmes de cinema, de colocar, tipo, ah, dirigir por tal pessoa, produzir por tal pessoa, pro mundo dos videogames. Uma coisa é você fazer isso. Outra coisa é você enxotar que tudo foi feito por você o tempo todo. Fica chato, entende? Só que a história do Metal Gear Solid 5 é bem específica. Eu vou resumir uma coisa que merece uma saga. Eu te digo muito sério. A história do Kojima com Metal Gear merece uma saga, merece um documentário feito pela gente. Um dia, quem sabe, a gente traz isso pra vocês. Mas, em suma, basicamente, a Konami, que é dona do Metal Gear Solid, da franquia Metal Gear Solid, e também que era dona da Kojima Productions, tava querendo se livrar do Kojima. A Konami não queria mais o Kojima no estúdio. Por quê? O Kojima é contra a DLC, o Kojima é contra a microtransação, o Kojima é contra lançar um jogo mal feito. Então ele tava indo contra as ideias da empresa. É tipo você ter o Kojima trabalhando na EA, tá ligado? Não ia dar certo. E é o que tá acontecendo com a Konami. A Konami estava virando uma EA da vida. Entregue esse pacote agora de Devs Trending na missão, pagando uma DLC de 90 centavos. Que horror, mano. Era tipo isso que a Konami queria fazer com o Metal Gear, entendeu? Tipo, cada missão vai ser paga, tá ligado? Não, e tanto é que o último Metal Gear, pelo amor de Deus, né, da Konami, sem o Kojima. O novo Metal Gear Survival foi feito sem o Kojima, a Konami tava cobrando por save, tá ligado? Quando você coloca lá, criar novo save, criar nova história, eles estavam cobrando 10 dólares por novo save, pra você ver como é que ficou ruim mesmo. Então, na época do Metal Gear Solid V, a Konami queria se livrar do Kojima. Queria tirar ele da produção. Só que ele tinha um contrato, ou seja, ele não podia sair do projeto, entendeu? Ou seja, ou o Kojima fica, ou se o Kojima sair, o jogo acaba. Então eles tiveram que engolir o Kojima. E assim, os caras maltrataram muito ele. Os caras foram muito cuzão. Porque, por exemplo, eles separaram o Kojima do seu estúdio, tá ligado? Você tinha um andar, que era da equipe que trabalhava em Metal Gear Solid V, e o Kojima ficava numa sala separada. Ele não podia entrar em contato com a equipe dele. Por quê? Porque a Konami não queria. A Konami tava querendo atrapalhar o jogo, entendeu? Era uma coisa tipo... Metal Gear Solid V ganhou o prêmio de jogo do ano, no The Game Awards. A Konami não deixou o Hideo Kojima ir lá e receber o nome deles, tá ligado? Tipo, não deixou o diretor ir lá e receber. A Konami foi super babaca. Não deu o dinheiro que eles precisavam, não liberou recursos, não permitia que eles comunicassem com a sua equipe. Então a Konami tentou sabotar a Metal Gear. Porque a Konami odiava o Kojima. A Konami queria demitir o Kojima. E não podia. Então, o que o Kojima fez? O Kojima, que é o criador da franquia Metal Gear, ele virou e falou, mano, eu não vou deixar vocês serem babacas comigo, eu não vou deixar vocês roubarem Metal Gear de mim, fazer essas cagadas, e depois me demitir pra eu perder minha franquia por completo. O que ele fez? Ele falou com todo mundo, e convenceu a galera de colocar isso em todas as cutscenes do jogo. Todas as cutscenes de Metal Gear, tem lá, feito por Hideo Kojima. Um jogo de Hideo Kojima, tal Hideo Kojima. E isso foi a maneira dele de se rebelar contra a Konami. É basicamente um tapa na cara da Konami, né? Exato. Vocês me atrapalharam aqui no jogo inteiro, agora eu vou botar meu nome em tudo, e o crédito vai ser meu. Então, teoricamente, dá pra entender o porquê ele fez isso. Porque é uma tática de guerrilha genial, porque, por exemplo, White, eu vou te tacar uma palavra, e eu quero que você instantaneamente me fale a primeira coisa que vem à sua mente como dona. Quem é dona de tal jogo, certo? Certo. Pass. Konami. FIFA. EA. Overwatch. Blizzard. Você instantaneamente relacionou o jogo à marca, né? À empresa. Agora você vai falar, Metal Gear. Ah, Kojima, né? Na hora. Tá vendo? Tá vendo? O Kojima conseguiu tirar a ideia pública de que Metal Gear era da Konami. Ele deu a ideia de que Metal Gear é dele. E aí ele conseguiu focar a mídia em si mesmo. Então, apesar de ser chato, né? Você tá jogando Metal Gear e aparece o nome dele toda hora, eu consigo entender hoje que o que ele fez foi uma rebelião, foi uma revolta contra a Konami, e foi a única ferramenta que ele tinha pra se rebelar contra eles e expor a verdade. A verdade é que Metal Gear tava sendo morto pela Konami que ele tinha que deixar claro que ele era responsável pelo que tava acontecendo. Mas tinha que ter parado ali, né? Mas é aí que chega uma... Exatamente. Por quê? Uma coisa é ele fazer isso no Metal Gear Solid 5, que era um jogo, né, que tava tendo problemas. Teoricamente teve um motivo. Agora não. Ele tinha um motivo pra fazer isso. Agora, e no Death Stranding, que é um jogo dele, feito pelo estúdio dele, publicado por ele, com os atores que ele quer, com a história dele. Tipo, ele precisa ficar enxotando na cara o tempo todo que ele fez tudo e ainda postar no Twitter que não, eu sou responsável por tudo mesmo, ninguém fez nada. Eu entendo a galera irritada, eu também não concordo com o que ele falou agora, e eu acho que você sabendo agora essa história antiga da Konami, do porquê que ele fez isso, né? Eu acho que vocês conseguem ter uma opinião mais formada sobre o Kojima. Eu, particularmente, acho que ele é uma pessoa que perdeu a mão já há muito tempo, sabe? Eu acho que hoje em dia ele... Não sei se ele vai voltar atrás das coisas que ele fala em relação a egocentrismo nos jogos e tal. Não duvido que no próximo jogo aí, no Death Stranding, todas as cutscenes tenham o nome dele também, porque ele fez isso em Metal Gear, não duvido. Vamos esperar pra ver, mas... Sinceramente, velho, ele começa a perder um pouco de fãs na pessoa dele e vai continuar ainda a galera gostando dos jogos, mas as pessoas vão começar a ver ele com outros olhos, né? Se ele continuar fazendo isso. Porque como criador de jogos, ninguém tira o direito dele. Agora, como pessoa, ele tá pagando por babaca narcisista, não é? Exato. Então, galera, agora que vocês já entendem a história, um pouco da história do Kojima, o que aconteceu em seus jogos anteriores e agora estão cientes do que tá rolando em Death Stranding, agora fica a verdadeira questão. O que você acha disso tudo? Você acha que ele fez um discurso realmente babaca, egocêntrico, narcisista? Ou você acha que isso é, sei lá, estilo dele, isso daqui é uma arte dele? Você acha que é justificável o que ele tá fazendo? Ou você acha que é realmente chato pro seu estúdio que ele tá realizando e com seus jogadores? Me fala a sua opinião, me fala o que você está pensando, deixa a sua opinião nos comentários, bora debater, porque eu realmente quero saber o que vocês pensam em relação ao egocentrismo, ao narcisismo de Hideo Kojima nos games, beleza? De qualquer maneira, deixa a sua opinião nos comentários e se inscreva aqui na Central pra não perder nenhum dos nossos pilotos. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos, então clica no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!